As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto Bom Ânimo, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então aí. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou. E Jesus respondeu. A verdade não exige. Transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Verdadeiramente, né? Quanta sabedoria de Jesus nessas poucas palavras. Bartolomeu diz que entende realmente as colocações que Jesus havia feito para ele, mas aí ele pergunta, né, se devemos ser sempre fortes, né, termos sempre essa fortaleza permanente dentro de nós, se o Evangelho, né, o conhecimento do Evangelho nos exige que sejamos sempre essa fortaleza permanente. E aí Jesus diz o seguinte, que a verdade, e a verdade é o quê? O Evangelho, né, a verdade não exige, transforma. Exatamente, né, o Evangelho nos transforma. O conhecimento da mensagem do Cristo, da boa nova, né, da mensagem do Evangelho de Jesus nos transforma. Transforma o quê? Transforma a nossa maneira de ver o mundo. Transforma a nossa forma de encarar as vicissitudes. Nós, antes de conhecermos a verdade, né, Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós acreditávamos que a vida era essa vida aqui na matéria. Hoje nós sabemos que não é assim, que a vida é a vida do Espírito. Então, Jesus coloca o seguinte, que em todas as situações nós temos que estar o quê? Sempre alegres, né, com coragem e com esperança, porque nós sabemos que essa vida é uma vida muito efêmera. O que são esses poucos anos na existência material diante da eternidade, diante da vida eterna do Espírito? Nós não podemos jamais nos esquecer que esse tempo que permanecemos encarnados é curto em relação à vida eterna, em relação à eternidade que somos espíritos imortais. E aí Jesus faz uma analogia, né, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, ou seja, nos pequenos problemas de uma vida tão curta como é a vida na matéria, né, se nós conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, né? Por que sofrer por essas pequeninas coisas que são os nossos contratempos do dia a dia na vida na matéria, se nós temos toda uma eternidade de bem-aventuranças ao lado de nosso Pai Criador, que é Deus, né, uma vez que tenhamos passado por essas dores todas com alegria, com coragem, com paciência, resignação e, sobretudo, com esperança, com a esperança de que amanhã será um dia melhor. Silvia, nessa passagem desse texto do Humberto de Campos, né, a continuação do texto Bom Ânimo, a gente observa exatamente isso que você acabou de comentar, que nós temos um grande problema, por quê? Porque nós nos afastamos dos designos sagrados que Deus, nosso Pai, nos concedeu, ou seja, nós nos afastamos das leis divinas, ou seja, nós nos afastamos daquilo que o Mestre Amado nos dá como orientação. E Bartolomeu afirma que esse Evangelho lhe dava o consolo, lhe dava o esclarecimento, e ele pergunta a Jesus se, de fato, ele precisava, né, ficar sempre como uma grande fortaleza para isso. E Jesus afirma que não, que, na realidade, o Evangelho ia fazer a sua transformação. As orientações do Mestre Amado, elas são muito claras, elas são muito positivas, e todos nós que já entendemos as suas colocações, que buscamos nos alistar na sua seara, para podermos refletir sobre esses ensinamentos, para podermos colocá-los em prática, vivenciá-los, que é o principal objetivo, nós já temos essa esperança através dessas mensagens do nosso Mestre Amado. E quando Bartolomeu pergunta sobre isso, é porque, normalmente, o homem caminha com tristeza. Na sua primeira provação, no seu primeiro obstáculo, a gente sempre coloca que nosso desânimo nos desampara, nos deixa um pouco mais preocupados, um pouco mais ressentidos, e a gente acaba não tendo coragem de seguir. Por quê? Porque a gente transgride as leis divinas, as leis de Deus, que nós devemos sempre seguir, os desígnios do Pai. E quando Jesus afirma que esse Evangelho, que é luz, que é vida, e que dá alegria, que dá fé, que dá esperança, é o que nós devemos sempre fazer para transformar as nossas vidas. Normalmente, algumas pessoas nos informam que, porque todo religioso é cisudo, é fechado, e absolutamente não é nada disso. O Evangelho do Cristo é um Evangelho feliz, é um Evangelho de alegria, é um Evangelho de glória, é um Evangelho que todos nós temos que estar felizes por podermos participar desse rebanho, da sua seara de trabalho. Então, quando ele diz que esse Evangelho lhe traz, nos traz, no caso, toda essa alegria, essa fé, essa esperança, coragem, então nós temos que admitir, de fato, que nós temos que transformar as nossas vidas, ou seja, os obstáculos que aparecem, nós temos que passar com alegria. As dificuldades que nós enfrentamos, nós temos que ter coragem, porque nós não estamos abandonados. E, acima de tudo, nós temos esperança que dias melhores virão, porque Jesus amado nos faz essa promessa. Eu continuarei convosco até a consumação dos tempos. E eu lembro aqui, Silvia, na época, na nossa época de mocidade, eu lembro da Mariesa Otiscate, e ela tem uma música que fala exatamente sobre isso, chamado Sorriso de Esperança. E o que está nessa letra? Ela diz o seguinte, claro que eu não vou cantar porque eu não vou afastar os nossos ouvintes, os nossos internautas, mas ela diz assim, E com a tua voz, segue em frente os caminhos, e canta, e canta, para quem não vê razão, mas para cantar. Mostra a estes que o amanhã será melhor, será feliz, se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. E aí ela repete, sorria, sorria, canta e canta. Por quê? Porque é exatamente isso que nós temos que transformar as nossas vidas, num verdadeiro sorriso de esperança, tal como Jesus nos pede, como Jesus nos orienta. E aí nós podemos até fazer uma brincadeira, né, Cosme? Dizendo que quem canta, seus males espantam, né? Então vamos realmente ter dentro do nosso coração aquela fé, aquela esperança, aquela alegria constante de saber que nós estamos sós, que o Cristo Jesus, o nosso amado Mestre, está sempre conosco. E lembrar também algo muito importante, que é o fato de que as trovações da vida servem para testar e fortalecer a nossa fé. É muito fácil ter fé quando tudo vai bem, né? É muito fácil dizer que temos fé quando tudo corre às mil maravilhas. Agora, no momento em que a situação fica difícil, nesse momento, sim, é que nós temos que demonstrar a nossa fé, que nós sabemos que não estamos sós, que nós sabemos que nada acontece por acaso, que nós sabemos que Deus não é injusto e que está sempre ao nosso lado buscando o nosso melhor. Então é isso que nós temos que ter em nossa mente sempre, 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 sempre. As vicissitudes da vida servem para nos provar, servem para nos fazer crescer, mas, sobretudo, elas servem para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando a segunda parte do texto Bom Ânimo, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, do Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as ursas do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Veja só as colocações, né? Bartolomeu, então, vai e pergunta a Jesus se as dificuldades, os negócios do mundo, quando eles não dão certo, tudo aquilo na nossa vida que se apresenta como um obstáculo às nossas realizações, se apresenta de maneira totalmente contrária àquilo que nós aspiramos, né? O que seria isso, né? Como a gente deve se comportar diante dessa situação? Lembrando que Jesus nos disse que nós deveríamos sempre viver com alegria, coragem e esperança. Então, Bartolomeu vem e pergunta, mas e quando a coisa não está boa, né? Quando os negócios do mundo são adversos, quando tudo parece que está contra nós, né? E aí Jesus vai e diz para ele, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? E aí ele vai, será a aventura que ocorre a peso de ouro, e mais que ao mesmo tempo nos amordaça, né? O coração e a consciência para a gente aumentar as nossas preocupações? Ou seja, será que esses bens pelos quais a gente corre tanto atrás são tão preciosos assim? Na verdade, se nós pensarmos, né? Às vezes a pessoa quer fama e depois que obtém a fama, ela quer ter a tranquilidade do anonimato. Algumas vezes a pessoa quer ter muito dinheiro. Mas depois que ela tem muito dinheiro, ela fica preocupada em ser roubada, em ser sequestrada e uma série de outras coisas. Então Jesus vem e coloca aqui, né? Será que isso realmente é o que vale, né? Essas preocupações da vida material são importantes em detrimento da iluminação definitiva da alma para Deus? E aí Jesus vai e coloca para ele, né? Não será a adversidade nos negócios do mundo, né? Não serão os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia um convite amigo para que a gente comece a semear com mais amor um apelo para deixarmos de lado as ilusões da terra e buscarmos mais as verdades do reino de Deus? Ou seja, será que todas essas dificuldades pelas quais nós passamos não será um sinal de alerta para que nós deixemos de dar tanto valor às coisas materiais e passemos a valorizar muito mais as coisas do Espírito lembrando naquilo que Jesus nos recomendou, né? Não acumuleis tesouros na terra porque eles podem ser roubados, eles enferrujam, né? Acumulemos tesouros no céu porque esses ninguém vai tirar de nós. Efetivamente, o que é que nós levamos de material para a verdadeira vida que é a vida do Espírito? Nada. A única coisa que nós conseguimos levar para o plano espiritual e que vai realmente contribuir para a nossa felicidade são as boas ações que nós praticarmos aqui, não é? Os títulos que nós tenhamos, não é? Os nossos mestrados, doutorados, né? Os nossos títulos de diretor, de presidente, de grande industrial nada disso, ou de pessoa muito famosa, né? Ou de político muito requisitado, nada disso vai nos servir quando nós voltarmos à nossa verdadeira vida. Estes são tesouros que não têm valor nenhum quando nós estamos na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas o que nós fizermos aqui na matéria, o que nós fizermos de bom enquanto estivermos aqui reencarnados, isso sim nós iremos levar as nossas boas ações, tudo aquilo que nós tivermos feito de bom não apenas para nós e para as pessoas que nós queremos a bem mas para a humanidade como um todo. Se nós formos pessoas tranquilas, serenas, se levamos uma palavra de conforto àquele necessitado, não é? Se não formos pessoas que incitamos outros a desavença, a malquerença, nada disso. Ou seja, se nós formos, por exemplo, a paz que nós desejávamos ver no mundo se nós queremos um mundo de paz e tranquilidade, nós devemos ser essa paz e a tranquilidade. E é justamente isso. São os nossos bons pensamentos, as nossas boas ações que efetivamente vão contar quando nós chegarmos à verdadeira vida e ao que se diz a momento do juízo final, não é? Quando nós tivermos que prestar contas a nosso Pai Criador no retorno à paz espiritual e nós pudermos apresentar somente boas ações somente bons atos, somente um comportamento digno de ser de um verdadeiro cristão. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 que tem o título Sede Perfeitos no item 3 que tem o título O Homem de Bem Kardec nos coloca o seguinte a respeito desse tema O Homem de Bem O verdadeiro Homem de Bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade da sua maior pureza Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo perguntará se violou essa lei se não praticou mal se fez todo o bem que podia se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil se ninguém tem qualquer queixa dele enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete a vontade em todas as coisas tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais essa passagem desse capítulo que continua nesse item 3 do Homem de Bem ela vai mais adiante mas eu estou só pegando três primeiros parágrafos para a gente poder entender exatamente aquilo que Jesus colocava para Bartolomeu e é exatamente aquilo que você colocou agora, Silvio na realidade nós temos que procurarmos executar exatamente isso que Jesus falou para Bartolomeu ou seja, trazer os bens espirituais acima dos bens temporais que são os materiais e é exatamente como o codificador da doutrina coloca nesse capítulo do Sede Perfeito que é o capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo nós temos que procurar aquilo que verdadeiramente nos eleva que nos vai trazer frutos positivos para as nossas vidas como você mesmo colocou, Silvio as pessoas procuram sempre aquinhoar, juntar agregar sempre, muitas das vezes, aliás valores que não vão levar para a vida no plano espiritual e esses valores quanto mais você estiver equivocado neles aqui juntando aqui na Terra com certeza isso não vai te trazer bons frutos quando você partir desse mundo material para o mundo espiritual ou seja, quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria nós já sabemos que aqui nós não continuaremos e enganam-se aqueles que acumulam esses bens como você mesmo acabou de nos dizer que como o Mestre Amado já asseverava lá no passado para a gente não juntar os bens materiais aqueles que os ladrões roubam que os vermes e as traças corroem mas são os valores são os valores de virtude valores de cultura esses valores que nós devemos buscar e o que a doutrina espírita nos explica? ela nos explica que de acordo com aquilo que nós levarmos em nossa mala para quando chegarmos do outro lado provavelmente, se forem esses bens equivocados vão nos trazer, muitas das vezes reencarnações muito piores do que aquela que nós tivemos aqui e que nós achávamos que estávamos fazendo tudo de bom tudo de bem, tudo que era o certo e vão nos colocar sofrimentos para nós resgatarmos e sentirmos verdadeiramente que nós nos equivocamos e nós precisamos dar valor ao que verdadeiramente tem valor que são esses bens espirituais vamos então concluir a nossa análise desta segunda parte do texto Bom Ânimo do Espírito Humberto de Campos Bartolomeu guardou aquela resposta no coração não todavia se experimentar certa estranheza e logo lembrando-se de que sua gemitura partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo interpelou ainda ansioso mestre não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado mas quem estará perdido se Deus é o Pai todos nós se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção porque lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra como nenhum ser está abandonado porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos eis porque todo discípulo do evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria Jesus entrou em silêncio como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena e pois que a hora já ia adiantada Bartolomeu se despediu o olhar do mestre oferecia ao céu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante suas mãos lhe tocaram nos ombros levemente deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida que lindo não é? Bartolomeu vem e pergunta a Jesus mas e quando a gente perde um mente querido né? e a Jesus fala assim mas quem estará perdido se Deus é o pai de todos nós? a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma esse porque todo discípulo do evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria nós apenas estamos separados momentaneamente dos nossos entes queridos a morte não existe nós estamos deixando a vida material e retornando a verdadeira vida que é a vida do espírito e essa separação que nos parece agora tão dolorosa não é? é uma separação temporária nós sabemos que nós iremos reencontrar os nossos entes queridos então não há porquê não há porquê nós ficarmos assim tão desesperados como se não fôssemos mais reencontrar os nossos entes queridos eu costumo dizer que quando isso acontece é porque o nosso ente querido viajou para um local onde nós ainda não temos o visto de entrada mas no momento correto nós iremos receber esse visto de entrada e iremos também partir para o mesmo local e nós iremos nos reencontrar porque a verdadeira família a verdadeira família que é a família espiritual esta sempre se reencontra e os nossos afetos aqueles que nós realmente amamos estarão lá no plano espiritual nos aguardando de braços abertos para iniciarmos uma nova fase evolutiva de nosso espírito imortal Silvia nós podemos encerrar relembrando aquela sentença do Cristo aonde estiver o teu tesouro aí também estará o teu coração e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.